O projeto de dança atende crianças e adolescentes da Coab 2 e bairros adjacentes. E hoje foi o dia de reinaugurar a quadra poliesportiva e a sala de dança. Muito importante, mas infelizmente nós não recebemos a tabela do basquete que a gente ganhou, que já está comprada, mas ainda está chegando. E a quadra também, que nós pintamos, mas tivemos um probleminha com o goteiro, vai ser repintada nas férias, os banheiros já foram reformados, nós ganhamos bebedouros novos e a sala de balé, que é a grande estrela do projeto agora, já está prontinha. O projeto atende crianças e adolescentes no contraturno escolar, através de parceria entre o CAIC, Prefeitura Municipal, Banco Sicrede e o Grupo TUM. Isso, nós começamos numa parceria escola e ONG, que o Ação Itaú Social propôs. E nós ganhamos o prêmio, ficamos entre os 30 projetos finalistas e veio o primeiro recurso. O recurso terminou e a gente teve então uma parceria com a Prefeitura, num termo de colaboração, onde a gente atende aqui no CAIC, não só os alunos, mas toda a criança que é moradora da Coab 2 e bairros adjacentes. Os alunos fizeram apresentação para os pais e aprovaram a iniciativa, que está transformando a vida dos filhos que gostam de dançar e de praticar esporte. Beleza para o desenvolvimento da criança, da educação, crescimento, a coisa mais boa do mundo, porque é isso que precisa acontecer, né? Para as crianças se envolverem mais, né? O trabalho é realizado durante a semana, no período da manhã, da tarde e também à noite. Nós já colhemos bons resultados. A cada dia, mais pais nos procuram. Nós fizemos um desafio. Nós temos atividades à noite. Então, isso facilita que os adolescentes possam ter algo para eles e reduzindo a vulnerabilidade de cada um. Eu só espero que a escola continue de portas abertas para a comunidade, porque só assim, com o conselho de escola, com a participação dos pais, a educação vai se tornar um instrumento de mudança na sociedade. Atualmente, 135 crianças e adolescentes participam das modalidades de dança, de circo, música e esporte. A Maria Eduarda e a Gabriele são fãs do jazz. Eu gosto do jazz porque mexe mais o corpo. Como aqui eu já faço esporte, já venho e faço o jazz também. O diretor do Departamento de Educação da Prefeitura disse que ficou muito feliz com o trabalho que tem atraído quem gosta de esporte, da dança e da música. E falou que as parcerias sempre dão bons resultados. O Departamento de Educação não só apoia, como ele co-participa de todas essas ações que visam o desenvolvimento da nossa juventude, da nossa infância mesmo. Nesta manhã, estamos aqui para a inauguração dessa sala de balé, para apreciar esses trabalhos que estão se encerrando no ano letivo de 2019, envolvendo as crianças aqui do CAIC. Agradecimento especial ao Grupo TUM, que tem nos ajudado de sobremaneira nessa tarefa. E sairemos em busca de novos parceiros, porque nós precisamos crescer. Agora mesmo, a diretora me dizia que para as aulas de balé já temos cerca de 250 inscrições. Isso quer dizer do interesse da população para esse trabalho. E a integração escola com a sociedade, com todo mundo, é muito importante e é o que nós desejamos.